E aí galera do YouTube, mais uma vez com vocês aqui para apresentar outra faca A faca pescador, a gente mora aqui perto da beira da praia, a gente desenvolveu essa faca Pessoal que gosta de pescaria aqui para tratar os peixes, tanto faz o peixe ser grande como pequeno Que a faca é bem bruta, viu ó 7 milímetros de espessura, talvez dê até mais um pouquinho, com mosqueado, cabo de madeira Zingrinadozinho para apoiar o dedo, para não escorregar, quando estiver tratando os peixes Faca pescador galera, muito bruta a faca, dá para tratar peixe pequeno e peixe grande Cabo tático para não saltar da mão de madeira, a bainha dela, a bainha de couro bovino para usar por dentro da calça De sola, muito bem feita, costurada a mão a bainha, viu Aço carbono 5160, porque o aço inox ele não aguenta as pancadas que o pessoal dá aqui com porrete para tratar os peixes Essa aqui aguenta qualquer pancada, viu Pois é galera, faca pescador, youtube